Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Domingues aqui do Rico Domingues Concursos e vamos agora dar uma corrigida nessa prova da PMSC, ok? Eu queria no final comentar um pouco mais sobre a prova e queria explicar que, olha, a gente vai corrigir aqui três questões de conjunto, três questões de equivalência, tem uma de diagramas lógicos e tem a última, que é de tautologia. Então são oito questões, tem polêmica, tem comentários no final, óbvio que tem. E outra, eu já corrigi essa questão, aliás, ontem eu fiz uma live, umas cinco e pouco da tarde, a hora que eu recebi a prova, já comentando sobre isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês escrito como é que é, tá joia? Então vamos dar uma olhada nas questões, vamos juntos. Eu queria abrir, então nós fomos na prova número um, tipo número um, abre a primeira questão 19, essa de conjunto. Essa daqui, para mim, foi considerada uma das questões mais difíceis da prova, então foi o seguinte, eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou começar de trás para frente, eu vou começar das mais fáceis para as mais difíceis. Então repara, eu não vou fazer da 19 até a última, eu vou da última até a 19. Então nós vamos lá para frente, eu vou comentar tudo, a última minha é essa 26, tá joia? A 26 é para mim essa, a sala é para mim a alternativa que contém uma proposição equivalente a, se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. Repara que em nenhum momento essa questão é de negação, então é equivalência pura. Quem é o coletivo Icai? É o C, então? O que eu faço? Primeiro, busca a contrapositiva. Não tinha. Professor, se A, então B, A, então B, a contrapositiva equivalente é não B, então não A, não tem essa, o que eu faço? Busca não A ou B, e é isso que ele marcou no gabarito. Então Paulo não é brasileiro ou João é espanhol, esse é o nosso gabarito. Então nessa prova tipo 1 era letra A, questão, eu acho que essa tranquila para quem estudou. A segunda, considere-se pedronada, então ficará em forma. A salária para mim é uma alternativa correta. Vem cá, lembra que eu falei para vocês em sala de aula? A gente é obrigado a considerar essa frase como verdade. E vai ser correto aquilo que é verdade também. Essa de novo é uma questão de equivalência? E adivinha o coletivo? Sim, então. E aí o que eu faço? Busca com a contrapositiva. Não tem. Busca com o ou. Não tem. O que eu faço então? Suficiente necessário. Eu já disse, o suficiente sempre antecede o necessário. Então o suficiente vem antes e esse era o gabarito. Pedro nadar é condição suficiente para ele ficar em forma. Então esse era o gabarito, bem tranquilo. Ele poderia ter escrito assim, Pedro ficar em forma é necessário para ele nadar também, mas não vai ter esse gabarito. Ele poderia de repente buscar a contrapositiva e perguntar o suficiente necessário. Mas ele foi trivialmente, A então B, A é suficiente para B, gabarito, letra E. Essa também, acho que para quem estava estudando, é uma questão de nível tranquilo, não pesado. A anterior. Essa daqui é uma que dá um pouquinho mais de trabalho, por quê? Tu tinha que tomar cuidado, porque tautologia são frases logicamente verdadeiras. O gabarito é letra C. Ele pergunta qual é a proposição composta que possui valor lógico verdadeiro, independente das proposições que a compõem. E ele até avisa, é chamado de tautologia. Ele pergunta qual alternativa é tautologia. Repara porque o gabarito na prova 1 é letra C. Na letra C, e nas demais provas também, ele traz assim, se o carro é branco, então o carro é branco ou moto veloz. Então aqui na letra C, está assim, carro branco, então carro branco ou moto veloz. E aí, monta a bela verdade, monta assim, carro e moto. Quais são as proporções? VV, FF. E moto? VFF. Quem é que eu monto primeiro? Monta carro ou moto. Carro ou moto. É verdade, basta que uma seja. Só é falso quando é a bação. E agora, pega carro implicando em carro ou moto. Cara, quando é que implica é falsa? Quando eu tiver uma antecedente aqui verdadeira, e uma consequente aqui falsa. Em qual linha eu tenho VF? Qual linha da Vera Fischer? Nenhuma. Então a coluna inteira é verdade. Essa frase, ela é tautológica. E era o gabareto. Então em todas as provas, tá? Se o carro é branco, então o carro é branco. Ou a moto é veloz. Essa já é um pouquinho mais puxada. Tinha que tomar cuidado para lembrar de tautologia. A anterior, 23. Essa de novo equivalência. Aquilo que eu falei, os caras colocaram três de equivalência. Uma com ou, uma com suficiente. E essa daqui, ela parece verdades e mentiras. Mas na hora que ler, tu tinha que reconhecer. Olha que legal. Ele fala para mim que três afirmações a seguir, exatamente duas são verdadeiras. Exatamente duas. Então nós temos duas verdadeiras e apenas uma falsa. E aí quando você lê a primeira, a frase está assim, ó. Se a prova final de matemática ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. Então a questão está assim. Se é em dezembro, então a Aline fez a prova. E aí vem a segunda. Se a Aline não fez a prova, a Aline não fez, então não acontece em dezembro. E aí vem a última. A Aline não... Matemática. E eu sei que nessa frase, né, o cara me avisou que eu tenho exatamente duas verdadeiras. Gente, se você se tocasse que as duas primeiras são frases equivalentes, elas obrigatoriamente têm que ter o mesmo valor. ou ambas são verdades ou ambas são falsas, porque são frases equivalentes. Uma é contrapositiva da outra. O que eu faço? Como o cara me diz que tem exatamente duas verdadeiras, certeza que essa é verdade e essa é verdade. E essa aqui obrigatoriamente é falsa. Se a Aline não gosta de matemática, está aqui, ó. Não gosta de matemática, é falsa. O que vai ser verdade? Qual a única solução verdadeira que eu tenho? A Aline gosta de matemática. Cara, essa é uma questão bem legal. Eu acho que quem reconheceu a equivalência aqui mandou muito bem, tá? Tinha que ver que era contrapositiva e tinha que ter exatamente o mesmo valor. Essa questão também acho com nível médio, ok? Anterior. Agora começa com o conjunto, a 22. Ele pergunta qual é a região achurada. Essa aqui, para quem tem visualização, boa ideia em diagrama, é muito legal. Mas o gabarito era, pega A inter B, que é essa região aqui, ó. E tira o C, vai sobrar essa aqui de cima. Depois pega A interseção com C, que é essa região toda aqui, ó. E tira a região B, que está aqui, ó. E no final é essa região união com essa. É reunião entre as duas. Então o gabarito nessa prova, tipo 1 e nas demais provas, né, era A inter B menos C, união com A inter C, menos o conjunto B, tá joia? Essa questão, olha, fácil para médio. Estava mais ou menos por ali, mas tinha que tomar um pouco de cuidado. A anterior. Cara, essa aqui de diagrama lógico, visualização, o cara me diz assim, ó. Toda uva tem semente. Cara, uva dentro de semente, no máximo conjuntos iguais. O que eu posso concluir? Se toda uva tem semente, com certeza, pelo menos uma uva tem semente, é uma frase logicamente verdadeira. Por isso que o gabarito era, alguma uva tem semente, é necessariamente verdadeira. Então, olha lá, hein. Alguma uva não tem semente, é verdadeira ou falsa? Ah, essa é falsa. Porque segundo o enunciado, toda uva tem semente. Alguma uva não tem semente, também é falsa. Obrigatoriamente tem que ser falsa. Letra C. Nenhuma uva tem semente falsa? Segundo o enunciado, todas as uvas têm semente. Então, essa é uma frase falsa, essa era uma frase falsa, e essa era falsa. Em nenhum caso dizia isso. E alguma uva tem semente, é verdadeira ou falsa? Não. Falsa não pode ser. É obrigatoriamente verdadeira. Quero gabarito, letra E de Espanha. Essa daqui seria legal se a gente tivesse colocado a contrapositiva. Existe fruta que não tem semente, desculpa, quem não tem semente, não será uva. A fruta que não tem semente, não será uva. Essa poderia ser conclusão, porque seria a contrapositiva, bem legal. Mas essa questão seria um pouco de diagramas lógicas, visualizações. eu achei o nível intermediário para fácil também, então tinha que tomar um pouco de cuidado, gabarito, letra E de Espanha. E agora vamos para as duas últimas questões. A questão 20, cara, essa é aquela polêmica que a gente vai chamar a atenção, né? A vigésima questão, gente, essa questão infelizmente será anulada. Tá joia? Por quê? Ontem eu falei para vocês, eu quando peguei a primeira prova, eu peguei tipo 2. Eu falei, epa, essa questão está esquisita, não tem solução, não tem gabarito. Eu até falei, olha, acho que ele vai ficar por aqui, mas mesmo assim está errado. E aí quando eu peguei os demais tipos, eu me toquei. A tipo número 1, ele escreveu correto. E a tipo 2 e 3, aí eu falei, gente, certeza que ele vai botar o gabarito essa daqui, mas ele vai anular no final. Por quê? Porque nós temos erro na prova tipo 2 e erro na prova tipo 3. Bom, o que ele faz para mim? Bom, sejam dois conjuntos não vazios A e B e considerem verdadeira a seguinte frase, nenhum elemento de A, A e B, ou seja, A e B são conjuntos o quê? Dijuntos, não tem nada em comum. A senhora é a alternativa correta. Letra A, A menos B é igual a B? Não. Se são dijuntos, A menos B é o A. B menos A é o A? Não. B menos A é o B. A união com B é exatamente a diferença de A com B. Não, senhor. A união com B seria igual a B união com A, o máximo que dá para falar. Não. Ele bota que A é complementar de B em relação a A. Vem cá. A menos B, porque o complementar de B em relação a A é A menos B. A menos B é o conjunto A. Só que o complementar só existe se um conjunto estiver completamente dentro de outro. Ou seja, o conjunto B tem que ser um subconjunto do A, o que não é esse caso. Eles são dijuntos. Então está errada. Então o gabarito certo era A menos B, que é o conjunto A. União com B menos A, que é o B. Vai dar união com B. Esse era o gabarito. Por que ela é polêmica? Não era uma questão tão difícil. Mas por que ela era polêmica? Polêmica porque no tipo 2, ele trouxe o gabarito A menos Z. União com B menos D. Cara, eu nem sei que é um conjunto E, nem sei que é um conjunto D. Não dá para afirmar que esse conjunto aqui vai dar a união com B. Pode ser que sim, pode ser que não. Então não tinha gabarito. Entende? Você não poderia afirmar com certeza, porque dependeria do conjunto B e D, A e B. Ok? E ao tipo 3, o cara me trouxe A menos C, união com B menos B. Vai ser igual a união com B. Cara, depende muito de quem é o A, o C e o próprio B. Porque B menos B é vazio. Então só se... Então tomar muito cuidado. Teria que ser obrigatoriamente conjunto vazio. E teria que ter uma relação entre A e C também. Então olha só, essa questão dá para ver nitidamente que houve um erro de digitação. Na hora que eles fizeram as demais provas e trocaram de lugar, sem querer alguém trocou as letras, cara. Era para ser A, B, B, A. Aqui era para ser A, B, B e A de novo. Ou seja, era para ser igual a essa aqui, só que em um outro gabarito, tipo letra A, letra B, enfim. Então essa questão, infelizmente, vai ser anulada. Muita gente me pergunta no Instagram, André Rico Domingues, arroba André Rico Domingues, professor, se vai ser anulada para mim, eu fiz o tipo 1 e tal. Bom, parece que me consta no edital que vai ser anulado para todos. Mas eu queria pedir um favor. Encabe, anulem para todos. Por quê? Porque senão vai ser injusto para quem fez a prova tipo 1 e errou. Essa questão que fez tipo 2 e tipo 3, todo mundo vai ganhar. Então tipo 1, tecnicamente, todo mundo teria que ganhar também. E para quem fez o tipo 1 e acertou? Cara, infelizmente, os caras me erram, né? Então, enfim, eu vou comentar um pouco mais no final. Então essa questão aqui, a número 20, o tipo 1 está correto, a letra D. O tipo 2 e 3 não tem gabarito. Então essa questão, anulação. Vocês aqui que estão me vendo, vão receber por e-mail também o recurso. Eu já escrevi, já mandei. Então vocês vão acabar recebendo. Tá joia? Vamos para a última questão. A última questão é essa daqui. Essa daqui tem muita gente me procurando. Por quê? Para saber, professor, dá para entrar com recurso? Não dá? Eu vou explicar com calma. Olha o que acontece. Quando você pega um conjunto qualquer, por exemplo, eu vou pegar, obviamente, um conjunto menor. Vamos supor que eu pegue um conjunto B. Agora acho brincando um pouco. Se eu pegar um conjunto B, e esse conjunto B for formado para os elementos 1 e 2, o que significa conjunto das partes de B? Partes de B é um conjunto formado por todos os subconjuntos do B. Quem são os subconjuntos do B? Seria o conjunto 1, seria o conjunto 2, 1 e 2, que é o próprio B. O B está contido dentro dele mesmo, dentro dele mesmo, e o vazio. Ou seja, a quantidade de elementos das partes de B seria igual a 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Agora vamos supor que eu tivesse um conjunto A, e esse conjunto A fosse, agora inventando um pouquinho, 2, 3 e 4. Quem seria o conjunto formado pelas partes de A? Vamos lá. Quando você lista a parte de A, vai de 1 em 1, depois de 2 em 2, de 3 em 3. Então, assim ó, seria o 2, o 3, o 4. Então, fui de 1 em 1. Agora de 2 em 2. Seria 2 e 3, 2 e 4, e 3 e 4. E quem mais? Fui de 1 em 1, que é 2, 3 e 4. De 2 em 2, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Agora de 3 e 3, que é 2, 3 e 4, que é o próprio conjunto A. E ainda nunca pode esquecer do vazio. Então, o conjunto das partes aqui seria formado por quantos elementos? Se você contar, o número total de elementos da parte de A seria igual a 8. Conta aí para mim, 8. E aí você descobre que a quantidade de elementos do conjunto P de A é sempre 2 elevado a N, onde N representa o número de elementos do conjunto A. Ok? E eu coloquei isso no meu Instagram. Então, são 3 elementos, 2 ao cubo, 8 subconjuntos. São 2 elementos, 2 ao quadrado, 4 subconjuntos. Mas a pergunta da prova é quantos elementos tem o P de A menos o P de B. E muita gente botou A. Calcula tipo 8 menos 4 e bota 4. Não, senhor. Por quê? Eu tenho que pegar os elementos de A e retirar aqueles que são comuns a B. Repara que nesse caso, quem seria comum? Como ele só tem o elemento 2 em comum, quem seria os elementos comuns a eles? Seria o 2, o próprio conjunto 2. E quem mais? O vazio. Então, repara que se eu perguntasse para você quantos elementos, nesse caso que eu fiz no quadro, tem P de A menos P de B, a resposta seria 8 elementos menos 2. Tira apenas os 2. A resposta seria 6, e não 4. O que acontece na questão? Agora vamos ao original. O cara me dá um conjunto A. Ele me dá nessa questão 19, um conjunto A formado por 6 elementos. Isso implica que o número de elementos da parte de A vai ser 2 elevado a 6, 64 elementos. Muito bem. Ele me dá um conjunto B formado por... Quantos elementos são? 1, 2, 3, 4, 5. Isso implica que o número de elementos das partes de B é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 32. E uma galera foi para esse caminho. E, gente, isso não me interessa. porque essa não é a pergunta. A pergunta é quantos elementos tem o conjunto P de A menos o P de B. E a pergunta é quantos elementos tem o número de elementos de P de A menos o número de elementos de P de B. Entende? Então ele quer saber essa diferença. O P de A tem quantos elementos? Cara, são 64. E o P de B? Ah, são 32. Mas os 32, vem cá. Eu não vou tirar 32 elementos, porque o conjunto B não está contido no A. Eu tenho que pegar apenas aquilo que eles têm em comum. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é as partes de A inter B. A inter B tem quantos elementos em comum? Ó, compara. Tem o 1, tem o 3 e tem o 5. São três elementos em comum. O que eles têm em comum, o A inter B, é 1, 3 e 5. Então, do 64, quem é que eu tiro? Cara, você vai tirar o 1, o 3, o 5. Agora, vai tirar 1 e 3, 1 e 5, 3 e 5. Depois, tira 1, 3 e 5, que vai aparecer no A, né? E ainda tira o vazio. Ou seja, tem que tirar apenas quantos elementos? Oito. Por que oito? Já que tem três elementos, a interseção de A com B, o número de elementos, é 2 ao cubo. Oito. Então, a resposta realmente era 64 menos oito, 56. Gente, essa não cabe recurso. Então, não adianta falar, pessoa, mas olha só, não tem como. Essa não tem como. Se a pergunta fosse, quantos elementos tem P de A menos quantos elementos tem o P de B, a resposta era 64 menos 32. Mas a pergunta é, quantos elementos tem P de A menos P de B? Lembra que a diferença é apenas o A. Então, olha só, eu tenho um conjunto A, mesmo sendo P de A, tenho P de B. Aqui, tudo bem, tem 64 elementos, mas o em comum tem oito. Então, aqui seria um 56, e aqui dos 32, sobraria um 24. Então, quantos elementos tem P de A? Resposta. P de A menos P de B, 56. Essa não tem choro, tá joia? Então, olha só, comentando um pouquinho sobre a encabe e funcabe, tá? O que me parece que a encabe, ela fazia em terra, então, uma prova muito boa. A gente estava expondo uma prova bem elaborada, são oito questões, pela quantidade de matérias. Seria bom que tivesse distribuído bastante, né? Repara, por exemplo, que em conjunto, ele botou três questões de teoria, definição, operações, não botou nenhum problema. E até então, só caía problemas, já caiu, obviamente, teoria com eles também, mas era bem mais forte problemas. Botar três de conjunto e nenhuma de problema é muito mal distribuído, né? Podia ter distribuído bem mais. Quando foi na parte algébrica, eu falei, olha, o coração sempre é negação e equivalência. Pô, legal, botaram três de equivalência. Por que não colocaram uma de negação? Né? Mas colocaram tautologia. Pô, legal, tautologia foi boa. Mas três de equivalência em oito, encabe. Você literalmente, eu falava que encabe era uma banca ótima, né? Eu comecei a olhar com os outros olhos. E aí? E aí você pega outra. De conjunto, tem questão que faltou dar uma revisada na prova. O erro, né? Trocar A por E, B, A por E, B por E, C, enfim, trocar as letras do conjunto é erro primário. Erros acontecem, eu concordo. Mas não pode acontecer, gente. Infelizmente, não pode. A gente tem que evitar o máximo. Eu, por exemplo, recebi das demais matérias vários erros de digitação. Tem uma de penal, se não me engano, que tem números. E a pessoa perguntar pra pessoa que número é esse que tá aqui, ó. Quatro mil não sei quantos anos. Eu falei, meu Deus, cara. Nem eu sei. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? A questão, enfim, eu acho que da prova inteira, essa daqui do conjunto das partes, ela era bem vestibular, né? Uma questão bem... muito... não é... não desenvolve muito raciocínio, mas é legal ter a pergunta, mas achei muito cara de vestibular. Era a questão que estava pra mim mais difícil. Acredito que quem acertou essa realmente sabia fazer. são muito... bem poucos alunos, né? E quem acabou acertando foi no chute. Mas o que eu vi é que a maioria realmente errou. Então, cara, se você pegar num lado e das oito acertou o sete, você mandou realmente muito bem. Praticamente gabaritou a prova, né? Agora, vem cá. Eu não tenho como fazer, já saberia que pode ser isso. E lembrando em cabo, por que não colocou a argumentação algébrica, que é tão legal? Por que não botou uma de diagrama que não fosse apenas toda uva tem semente? Por que não botou uva tem semente? Se alguma semente não é jiboia? Enfim, inventa uma frase um pouco mais interessante. Cobra uma argumentação com diagramas lógicos mais interessantes. Mas, enfim, é assim mesmo. O que a gente tem que fazer daqui pra frente é acordar, levantar, continuar em frente, né? A gente sempre vai ter esses percalços. As coisas na vida são assim, acontecem, passam. É triste, é doloroso, é, mas, gente, o que interessa é que vocês se prepararam. Ah, joguei a toalha. Não, senhor. A toalha só é a jogada quando não tem mais recurso nenhum, né? Então, todo mundo tá no jogo ainda. Então, presta atenção, tá? Continue estudando. Força, foco, honra, sempre juntos. E outra, cabeça em Deus e olho na apostila, tá, jóia? Um grande abraço, descanse um pouco e até nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau.